Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Unicamp Notícias. No próximo dia 5 de outubro, a Unicamp inicia uma série de eventos que em comemoração aos seus 50 anos. Batizada com o slogan Unicamp Ano 50, essa comemoração terá duração de um ano. E para falar sobre essa extensa programação, nós convidamos a professora Ítala Dottaviano, que é a coordenadora da comissão das comemorações dos 50 anos, para falar um pouco mais sobre tudo o que vai acontecer ao longo desses 12 meses. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui para a gente conversar a respeito desse mega evento, eu diria. Jefferson, eu que agradeço esse convite tão amável. E é um prazer estar aqui para contar aos nossos ouvintes e à comunidade da Unicamp, e à comunidade externa, as comemorações que estamos programando para celebrar os 50 anos desta universidade nossa, tão jovem, uma das melhores do mundo, em tão pouco tempo de existência. Na verdade, eu falei dia 5 de outubro, mas nós temos um pré-evento aí, né, professora? Isso, isso. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Posso, sim. O aniversário da Unicamp completará formalmente 50 anos em 5 de outubro de 2016, quando encerraremos um ano de comemorações. Nós teremos uma comemoração formal, uma abertura formal das comemorações do ano 50, no dia 5 de outubro, agora de 2015. Mas teremos, no dia 30 de setembro, uma pré-abertura das comemorações, quando a Unicamp apresentará no Teatro de Paulínia a primeira ópera gerada e preparada totalmente pela Unicamp. Na verdade, nós estamos chamando de uma ópera escola. Será levada a ópera Dom Giovanni do Mozart, que, para aqueles que conhecem e gostam de música, é uma das obras-primas, das mais importantes da literatura mundial. E essa ópera foi totalmente preparada, ensaiada. Será levada pela orquestra da Unicamp, a orquestra do Sidique. E o coro, que é muito importante na ópera, é totalmente constituído pelos estudantes de canto do Departamento de Música do Instituto de Arte. Então, será um momento, assim, muito importante para a vida artístico-cultural da Unicamp. A comemoração da abertura, no dia 5 de outubro, vai ser no auditório da FCM. Isso, auditório da FCM, com a presença do reitor, de convidados da comunidade acadêmica e convidados externos à Unicamp. E nós teremos também uma apresentação musical muito original, com a marca Unicamp, cara da Unicamp. Uma apresentação diferente, é um espetáculo musical e teatral, que se chama Concertato. São peças arranjadas pela diretora do Sidique, professora Denise Garcia, sob a regência da maestrina nossa da Unicamp, a maestrina Cíntia, pela orquestra da Unicamp, mas com a participação muito interessante dos Clowns, do Lume, que é o nosso núcleo de estudos da arte do ator. Então, haverá uma apresentação da orquestra com teatro. Uma coisa bem interdisciplinar, característica da universidade. Da Unicamp, a cara da Unicamp, com a participação do Sidique e do Lume de forma muito original. E nesse dia também, nós teremos o lançamento de uma das comemorações dos 50 anos, o lançamento de uma série especial de livros pela editora da Unicamp, uma série que se chama Unicamp Ano 50. Nós vamos publicar 50 livros durante o ano. E nesse dia da abertura dos eventos, nós vamos lançar 5 dos 50 livros. Vamos abrir também uma exposição histórica lá no hall do auditório da FCM, com os documentos mais importantes sobre a criação da Unicamp, já iniciando um grande projeto também caro Unicamp, interativo entre aqueles que visitam a exposição, participam dela. Todas as suas emoções e comentários serão incorporados num projeto muito grande que se chama Descobertas e que será apresentado em forma final em junho do ano que vem com um concerto, gerado pela interação dos participantes. Um projeto altamente interdisciplinar também. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o recheio dessa programação. Nós temos duas vertentes importantes aí, que são a série Colóquios e a série Perspectivas. Queria falar um pouquinho sobre os colóquios antes. Para quem vai ser, como vai ser, como vai se dar essa série de colóquios ao longo desse ano, professora? Isso. Nós programamos, além de várias atividades artísticas, de eventos especiais em interação com unidades e centros de núcleos da universidade, nós programamos para durante todo o ano, a partir de 5 de outubro, dois eventos muito especiais. Os colóquios Unicamp anos 50 e o outro Perspectivas Unicamp 50 anos. Os colóquios também nós consideramos que tem a marca Unicamp. São uma série de nove conferências, uma por mês, que serão realizadas, proferidas aos sábados pela manhã, no centro de convenções. E nós estamos chamando de Colóquios Unicamp anos 50, de professor para professor. São conferências preparadas por docentes experientes e muito qualificados da Unicamp sobre temas de muito interesse para a formação de professores e de interesse artístico, cultural, político, social e educacional. Essas conferências são especialmente preparadas para professores do ensino fundamental e médio de Campinas, Limeira e Piracicaba, as três cidades onde nós temos os campes da Unicamp. Esses colóquios, a primeira conferência será proferida pelo reitor, professor Tadeu Jorge, sobre universidade e ensino. Depois nós teremos conferências sobre pensamento crítico, linguagem, segurança alimentar, agricultura familiar, água, sobre a formação da nação brasileira. E encerraremos com uma conferência do vice-reitor, professor Álvaro Crosta, sobre universidade e sociedade. Nós consideramos que esse evento faz com que a Unicamp cumpra um papel muito importante, que ela tem feito questão de desempenhar. São temas importantes para se debater com professores, principalmente com professores. Nós queremos que as conferências sejam bastante gerais, coloquiais. Nós teremos uma sessão de mais de uma hora de debates com os colegas do ensino fundamental e médio. E é na vertente da questão das perspectivas, da série perspectivas. O que a gente pode esperar? Eu sei que é uma programação bastante grande, mais extensa, aliás, acho que é a mais extensa de todas, né? Isso. E o que a gente pode aguardar aí? O que a comunidade pode esperar dessa programação? O objetivo do evento Perspectivas é podermos... Nós estamos chamando o colóquio, o evento Colóquios, de professor para professor. E o Perspectivas é Perspectivas Unicamp 50 anos. Nós queremos nos basear nos 50 anos vividos e pensar nos próximos 50 anos. E nós estamos chamando o Perspectivas da Universidade para a sociedade. Nós pretendemos que nesses eventos, que serão constituídos por 19 mesas redondas, distribuídas em 11 eventos, um por mês, de outubro a outubro do próximo ano, nós queremos que a universidade debata com a sociedade e com a academia questões fundamentais e desafios da contemporaneidade, procurando contribuir com propostas, análises e propostas sobre essas questões. Para essas mesas redondas, que serão 19, nós estamos convidando professores, docentes e pesquisadores do país e do exterior, teremos muitos estrangeiros convidados, mas todas as mesas redondas, apesar da participação de convidados de outras línguas, serão faladas em português com tradução simultânea e serão sempre presididas por um docente ou pesquisador da Unicamp. Isso também nós queremos que seja a marca da Unicamp. O primeiro evento ocorrerá no dia 8 de outubro. Pela manhã nós teremos uma mesa redonda sobre geopolítica e à tarde uma mesa redonda sobre a crise do capitalismo internacional. O segundo dia será destinado à política nacional. O terceiro dia, ainda no ano de 2015, será sobre meio ambiente, água e energia. Nós vamos falar sobre mudanças climáticas globais e sobre a crise hídrica e energética na mesa da tarde. Depois nós teremos uma sequência de quatro dias que nós estamos chamando de políticas sociais 1, 2, 3 e 4 do Brasil. Serão eventos nacionais. E eles serão sobre macroeconomia, sobre problemas do crescimento urbano, sobre educação, sobre saúde, sobre distribuição de renda, transferência de renda e erradicação da pobreza. Depois teremos também alguns eventos de temas mais abstratos, acadêmicos, sobre arte, ciência e cultura, sobre virtualidade e ubiquidade na construção da memória cultural, sobre criatividade em arte e ciência. Teremos um dia que será sobre cidadania ampliada, um novo pacto entre as espécies, onde nós vamos discutir o respeito à vida. E vamos encerrar com um dia sobre impactos das tecnologias da informação, na filosofia, nas artes e na ciência. Todos os temas são muito pertinentes, ou seja, a Unicamp retoma a vocação dela de ir para o debate, não só pensando nela, mas como que isso acaba repercutindo na sociedade. Isso. Nós queremos que a Unicamp, neste aniversário, mostre que ela continua protagonista nas questões mais importantes, contemporâneas, que desafiam a sociedade e a própria universidade. É interessante, fazendo parênteses na questão da organização e na questão das datas, mas é interessante que tudo isso faz com que, por exemplo, vocês consigam trazer os alunos da universidade a conhecerem a história da universidade ao longo desse tempo, mas também insiram eles na condução, ou seja, nos debates que a Unicamp faz com a sociedade. Quer dizer, o aluno também está envolvido nisso de uma maneira muito forte, não é, professora? Sim, os alunos participarão, inclusive trabalhando nos eventos, captando questões, perguntas, participando dos debates. Mas nós queremos que, além deles aprenderem um pouco, compreenderem a história da Unicamp, que eles percebam a responsabilidade que eles têm por serem alunos dessa universidade, que tem sido protagonista de grandes momentos na história do país e que pretende continuar mantendo essa liderança e esse discernimento na análise, na sua contribuição, não apenas na docência, na pesquisa, mas na sua relação e compromisso social. Interessante. Tem um outro detalhe que eu queria conversar com a senhora, é sobre a produção cinematográfica. Nós vamos ter aí também uma questão muito importante, que é o lançamento de um filme, não é? Isso, nós também vamos lançar, exatamente no dia 7 de outubro, no começo das comemorações, o primeiro filme produzido pela Unicamp, por uma docente, professora Ariane Porto, do Instituto de Artes, por estudantes, e nós também chamamos de filme escola. Esse filme se chama O Crime da Cabra, nós temos a participação de estudantes, de docentes da Unicamp, mas do Lima Duarte, da Arlete Salles e da... Personagens bastante reconhecidos, não é? É, no cenário artístico, e eles devem vir, aquele cozinheiro também que tem um programa, o Trois Gros, ele participou do filme, eles devem todos vir para o lançamento, o lançamento será no Shopping Guatemala, numa das salas do Cinemark, no dia 7, e depois teremos um lançamento na Unicamp, no salão da FCM também, no auditório, em novembro, no Dia Mundial do Cinema. Será lançado para a comunidade da Unicamp. Além desses eventos todos, tem mais alguma coisa que a senhora queira registrar, alguma coisa que seja importante nesse contexto para a gente aproveitar o programa para marcar isso? Nós temos programado uma série de atividades artísticas. Teremos 30 concertos da Orquestra Sinfônica e do Coral Zipenabuc, comemoraremos também, entre as celebrações, os 30 anos do Coral Zipenabuc, encerraremos esses concertos com um grande dia que será uma virada cultural na Unicamp. Nós teremos o dia todo com concertos e apresentações artísticas em 20 pontos do campus. E no final do dia, esses grupos e corpos se reunirão num espaço aberto, onde haverá um concerto. Teremos um dia também com a apresentação dos clowns e dos atores do Lume, que também será um dia em vários pontos do campus, e eles se reunirão no final para uma apresentação global. Teremos a realização do simpósio dos funcionários da Unicamp, que será especial no ano que vem, fazendo parte das comemorações. Teremos uma série de homenagens, de concessão e outorga de títulos para docentes, funcionários e pesquisadores da Unicamp. É, nós ficamos sabendo que tem 50 pessoas, alusivo aos 50 anos, são 50 pessoas que vão receber homenagens ao longo do ano, não é, professora? Isso, isso, isso. E agora tem uma, a gente está mais ou menos chegando ao final do programa, tem uma questão especial aí. Nós ficamos sabendo também que vai haver um lançamento de um selo pelos Correios comemorativo aos 50 anos da Unicamp. Os Correios Nacionais vão lançar um selo especial para a circulação nacional, um selo especial comemorativo dos 50 anos da Universidade. Nós não sabemos ainda, não temos ainda acertado o dia do lançamento. Haverá uma cerimônia aqui na Unicamp com autoridades dos Correios para o lançamento do selo. Isso é algo muito importante para a Universidade, porque fica também na história dos Correios do país. Sem dúvida. Professora, se as pessoas quiserem saber informações e tal, tem algum site onde elas possam? Temos um site, um site já, que você pode linkar pelo site da Unicamp, e as notícias serão veiculadas regularmente pelo portal. Haverá vários, acho que programas aqui pela RTV. A RTV será responsável pela filmagem e pela divulgação online e on-time dos colóquios e dos perspectivas. E o jornal da Unicamp terá também números especiais e reportagens sobre as comemorações. Uma observação interessante é que a Universidade, através do gabinete do reitor, tem mantido contato com patrocinadores. Esses eventos todos serão patrocinados por instituições e organismos que têm sido parceiros da Unicamp nesses 50 anos. Bom, só retomando, o endereço é www.50anos.unicamp.br, né? Perfeito. 50 com um algarismo, né? 50, 50. 50 anos.unicamp.br. Bom, eu convido a todos vocês para que visitem o site, para que olhem a programação, para que acompanhem. E vocês certamente terão, durante um ano, muita programação, muita coisa boa acontecendo dentro da Universidade, e algumas vezes até fora dela, né, professora? Mas que certamente vai enriquecer esse contato da Universidade com a sociedade. Professora, muito obrigado pela sua presença. e a gente espera vê-la mais vezes aqui, até porque nós vamos ter muito o que conversar ao longo desse ano. Vamos ter muita entrevista. Eu agradeço mais uma vez e gostaria de deixar, então, o convite da comissão organizadora para nossos colegas da Unicamp, para os estudantes, funcionários, que participem das comemorações, porque a presença de toda a comunidade é fundamental para que mostremos que juntos queremos fazer com que a Unicamp continue desempenhando seu papel no ensino, na pesquisa e no compromisso social que ela já demonstrou nos 50 anos que está completando. Ok, muito obrigado. Eu, em nome de toda a equipe, agradeço a atenção de todos e o Unicamp Notícias volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá. O Unicamp Notícias